Olá gente, eu sou o Hades e estamos aqui de volta para mais um vídeo. Hoje iremos falar e fazer uma espécie de comparativo Zelda Breath of the Wild vs Genshin Pact. Genshin Pact é apenas uma cópia barata de Zelda? É tudo Ctrl-C, Ctrl-V como muita gente tenta afirmar na internet? Vamos falar um pouquinho sobre isso, vamos tentar traçar uma linha tênue, o que seria inspiração, o que seria a cópia e colocar com base aí Genshin Pact vs Breath of the Wild. E então, antes de começar o vídeo, você puder deixar seu like, se inscrever no canal, vem comigo e vambora para o vídeo. Bem, se for para dar uma resposta rápida e curta, a resposta é não. Genshin Pact não é uma mera cópia de Breath of the Wild, e sim uma inspiração. Mas, né, você precisa entender o porquê e porquê eu cheguei nessa conclusão, então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que falar é que Zelda Breath of the Wild é um dos jogos mais influentes da atualidade, né? É um jogo que marcou muito, e coisas que algumas empresas de pequeno, médio e forte fazem é criar jogos inspirados em outros para tentar vender principalmente no quesito de imagem, né? O visual do jogo é algo que aparece muito quando a pessoa vê um trailer, é a primeira impressão que ela tem. Então, alguns jogos fazem isso, e Genshin Pact fez nesse estilo, com Breath of the Wild, o visual é realmente muito parecido. Assim como muitos jogos fazem isso, como Dark Souls, por exemplo, que criou uma legião de jogos estilo Souls. E algo que provavelmente vai acontecer com Breath of the Wild também é criar jogos estilo Zelda-like. Então, esse daí é um caminho que vai ser muito adotado, são jogos mega populares. Então as empresas fazem isso para arrecadar fãs, é uma estratégia inteligente, né? Mas a primeira coisa que a gente precisa falar, antes de a gente falar das comparações, é que Zelda, ele não criou todos os seus elementos ali dentro do seu jogo, não é tudo uma inovação. O que Zelda faz é sim pegar elementos que já existiam há tempos no mercado, e conseguir amarrar eles de uma forma que o jogo funcione muito bem, tá? Isso é algo que acontece, eu estou comparando com Dark Souls, porque também, né? Dark Souls, ele tem elementos que já existiam em outros jogos, mas que ele amarra tudo muito direitinho, e vira um combinado bem interessante. E aí surgem jogos como Dark Souls e Breath of the Wild, que acabam tendo meio que seu estilo, embora muitas das mecânicas não sejam propriamente ali novidades, né? Invenções. Então, tipo, Zelda não criou gráficos cel shading, gráficos mais cartunizados, Zelda também não criou a mecânica de mundo aberto, de mundo livre, a gente tem vários RPGs que já fazem isso. A própria barra de estamina, que é algo bem marcante em Breath of the Wild, não é algo que surgiu lá, né? Se você já jogou no PS2 Shadow of the Colossus, por exemplo, que você preescalar praticamente qualquer coisa, você faz uso da sua barra de estamina e upgrade dela. O próprio planador, também que é algo bem ali marcante em Breath of the Wild, também já tinha, tipo, no Assassin's Creed 2, que você podia planar, e no próprio Batman, então também não é novidade. Mas a forma que Breath of the Wild faz e junta todos esses elementos, deixa ele um jogo muito bom e muito legal, fora todos os outros elementos do jogo, como Dungeons ou Exploração ou História, é um jogo excelente. Então eu não vejo nenhum problema em se basear em bons jogos. Porém, vamos aqui às comparações. Vamos falar primeiro o que o Genshin Impact faz igualzinho o que Zelda faz, e depois vamos apontar as diferenças, que por sinal, são muitas também. Bem, então o que o Genshin Impact faz muito semelhante com o Zelda? O que eu falei, o estilo artístico, a vegetação ali, o mapa em si, esses estilos bem visuais do Zelda, realmente é algo que ele se inspirou bastante. A gente consegue ver vários traços e não tem como não comparar isso aqui, cara. Se você colocar lado a lado, você vai ver muita semelhança entre os jogos. Até nos próprios inimigos, é algo que eu achei muito parecido, principalmente os inimigos que se organizam ali meio que acampamentos, então você tem até a disposição de alguns inimigos, como tipo umas torrezinhas, que eles ficam os atiradores ali, ou tem nos acampamentos também lugar para cozinhar, igual no Breath of the Wild tem. O estilo artístico, ele é bem adotado no Breath of the Wild, que é justamente para dar essa impressão para a galera que já jogou Zelda, ou que queria jogar Zelda e não teve a oportunidade de ter e querer já jogar esse jogo. É uma estratégia feita para isso. Então, ele realmente se inspira nisso. Outra coisa é o planador de Breath of the Wild, que todo mundo já deve ter visto, que você pode planar pelo mapa, pulando normalmente, e o fato de você planar, você gasta estamina. Aqui funciona exatamente da mesma forma, porém com uma asa, que é bem estilosa por sinal, mas a mecânica é justamente a mesma. Você pode também escalar qualquer coisa usando a barra de estamina, que também é igualzinha, ela parece até meio que parecido. Ela aparece ali do lado do personagem e tal, então você faz o progredo dessa estamina de uma forma que é até um pouquinho semelhante ali. Você tem que coletar alguns itenzinhos e tal. Então, realmente também, essa parte aí parece, é muito inspirada em Breath of the Wild. Tem mecânicas de cozinhar também, embora seja mais simples do que se ficar descobrindo as coisas em Zelda. E, por último, nós temos o fato até de você farmar minerais, batendo com a espada ali e pegando minerais que estão disponíveis no mapa. Então, esses aqui são os conceitos mais núcleo, que se parecem um jogo com o outro, tá? E, basicamente, essa aqui é algo que realmente é inspirada em Breath of the Wild, é parecido, muito igual, mas, para o jogo ser cópia, ele precisa ser igual a um jogo e ter poucas inovações. E é diferente o que acontece aqui. Embora o jogo se apoie em bases visuais e algumas mecânicas em Breath of the Wild, ele tem as suas próprias mecânicas, o que torna o jogo bem distante em alguns pontos em Breath of the Wild. E por isso que, para mim, ele não é uma cópia. E os próprios desenvolvedores frisam isso. Nós não somos igual em Breath of the Wild. Nós somos um jogo inspirado, mas é muito diferente também. E vamos, então, às principais diferenças do jogo. A primeira grande diferença são, obviamente, os personagens, né? Em Breath of the Wild, nós controlamos apenas o Link, e nós podemos fazer upgrades no próprio personagem, mas se limita a isso. Em Genshin Impact, existem mais de 20 personagens, e tem mais personagens para lançar para o jogo também. E, para mim, o trabalho nos personagens requer muito mais atenção. É algo muito mais trabalhoso do que em Zelda. Daqui, são mais de 20 personagens para se preocupar. Cada personagem tem peculiaridades, elementos diferentes, formas de atacar, até usando algumas armas diferentes aí. Então, ele tem esta grande... Essa daí é uma das maiores peculiaridades do jogo. É a pool de personagens que você tem disponível, deixando, talvez, o jogo muito mais duradouro. E olha que Zelda dura pra caramba, né? E fazendo isso, ele te dá uma vastidão de formas de abordar o jogo, o que é algo que você não tem tanto no Breath of the Wild, além do fato de você ter o dispositivo shake ali, que você pode interagir com o mapa, mas no personagem em si, você não tem grandes mudanças, né? Porque é um só. Então, aqui é uma das grandes diferenças. Outra boa diferença aqui, que eu vou falar, é uma diferença. O jogo tá em português, mano. Breath of the Wild não tá em português. Tudo bem que isso aqui é uma vantagem só pra gente, pro Brasil, né? Algo assim em geral. Mas vale frisar isso, é uma diferença do jogo, é. Fora ainda de você ter vários personagens, é que você pode montar uma equipe, uma party de personagens, até quatro personagens disponíveis. Então, você pode, a qualquer momento, alternar entre personagens criando combos. Outra coisa que é única do jogo, né? E assim, cada personagem, como existem vários elementos, seja gelo, fogo, vento, terra, esses elementos, eles se combinam entre si. Então, em muitos casos, é interessante você, por exemplo, usar golpes de água no inimigo, deixar ele molhado e depois atacar com um personagem, trocar por um personagem de gelo e usar uma habilidade de gelo pra congelar aquele inimigo e depois troca o personagem de fogo pra atacar fogo naquele inimigo que tá congelado e dar mais dano. Então, essa combinação que te dá uma série muito grande de abordagens é algo também único do jogo, que diferencia ele muito de Breath of the Wild. Então, a forma de combate em si do jogo é algo totalmente à parte, é muito diferente do Zelda. Então, isso aqui é uma diferença muito notável. No momento que você começa a lutar e jogar no jogo, você vê que ele já se distancia um pouco nesse quesito. Outra coisa é o próprio multiplayer do jogo. A partir do nível 16, você pode adicionar amigos e você pode entrar um no mapa do outro, explorar o mapa e principalmente lutar contra chefes, algo que eu faço bastante. Então, também é uma outra diferença quanto um single player. Esse aqui tem as suas mecânicas, embora não seja 100% focado, ele é bem mais single player do que multiplayer. Ele ainda tem o seu multiplayer ali, bem evidente pra você poder usar e fazer um bom uso dele. E, em muitos casos, é essencial. Outra diferença é que aqui nós estamos falando de um jogo gratuito. Então, existe formas de se monetizar. E ele é um jogo de gacha, né? Então, basicamente, você vai ganhando moedas no jogo, mas você também pode comprar com dinheiro de verdade. E, assim, você abrir ali chances, né? Você fazer os tiros, que é você tentar conseguir algum personagem que vem de forma aleatória, tá? Embora isso daí não deixe o jogo pay to win. Eu já expliquei aqui. É um jogo que, cara, é bem tranquilo de você jogar sem gastar dinheiro. A única coisa que vai fazer é gastar dinheiro se você tiver mais pressa pra algumas coisas, mas tudo é alcançável perfeitamente, sem um esforço muito absurdo, se você não gastar dinheiro. Mas, ainda assim, ele é um jogo com um pé bem ali nos jogos mobile, o que também diferencia de Zelda, que não tem nenhum tipo de microtransação, apenas DLCs. Isso aqui é algo pra manter o jogo, porque ele é gratuito. Genshi é muito menos realista. Zelda é muito mais realista que Genshi. Seja porque Zelda, quando chove, você escorrega pra escalar as coisas. Seja que se você estiver equipado com alguma arma de metal e estiver trovoando, você vai tomar choque do bagulho. seja pelo fato de que você tenha climas diferentes e que, dependendo da sua roupa ou de alguma refeição que você deixou de fazer, você vai perder vida, você vai tomar dama, seja por um lugar gelado ou por um lugar muito quente. Esse quesito de clima deixa o jogo muito mais realista. O fato também de você equipar, ter sets de roupa, coisa que a gente não tem em Genshin Impact, e esse set mostrar no link, você mudar o set, vai mudar a aparência do personagem. Em Genshin não existe isso. Existem apenas armas, artefatos equipáveis no personagem, mas nada que mude visualmente, pelo menos até agora. E, né, então, o Zelda acaba sendo mais realista que Genshin. E, por último, é que as armas não quebram aqui, olha, é algo que eu não gosto em Breath of the Wild. Dá mais realismo pro jogo, mas eu não gosto. Em Genshin as armas simplesmente não se quebram. E ela tem uma mecânica diferente de ser abordada, você evolui a arma ali, usando outras armas, bem parecido com jogos mobile, você sacrifica outros itens pra poder criar mais itens. Os itens tem elementos de estrela, né, eles evoluem, aí você desperta o item, e eles também tem a sua própria raridade, né, que pode ser uma, duas, três, quatro, cinco estrelas. Então, os itens tem essa diferença aí do Breath of the Wild, e é algo que você não consegue facilmente em nenhum ponto específico, porque o jogo tem esse elemento dos gachas e da sorte. Então, depende de sorte também. Mas, as armas aqui não quebram, em compensação, Zelda, as armas quebram. Conclusão. Trilhar, traçar uma linha tênue entre inspiração e cópia, pode ser algo difícil, pode ser algo particular de algumas pessoas, mas, pra mim, no meu conceito, cópia é um jogo que copia, meio que descaradamente um jogo, sem criar grandes inovações, sem fazer a sua própria identidade. Isso, pra mim, se torna uma cópia. Então, por exemplo, Overwatch, pra mim, não é cópia de Team Fortress 2, e nem de Paladins, ou Paladins de Overwatch. Mas, se você for pegar aquele jogo chinês, que os personagens são muito parecidos visualmente, as habilidades são praticamente iguais, e que não adiciona nada de diferente, ali na mecânica, isso sim pode ser considerado uma cópia. Então, basicamente, pra mim, cópia é você igualar um jogo, fazer um jogo muito igual, mudar só, talvez, o estilo dos personagens, pra você não se ferrar com imagem de direito autoral, e acabou. Inspiração, é você criar um jogo, inspirado em outro jogo, que tenha coisas iguais àquele outro jogo, mas que adicione a sua própria identidade. E, basicamente, é isso que Genshin Impact faz. Então, não, Genshin Impact não é uma cópia de Breath of the Wild, e sim, uma inspiração. E uma boa inspiração, é um bom jogo, e acessível pra galera que não pode jogar Breath of the Wild, e quer curtir pelo menos um estilo meio parecidinho, ali, mas que não é o mesmo jogo, e tem muitas diferenças. Então, esse aqui é o vídeo, espero que vocês tenham gostado, muito obrigado pela produção de vocês, um beijo grande abraço, até o próximo vídeo, um beijo no popô, eu fico por aqui, e fui. E aí E aí E aí E aí